Aonde estão teus sobrados De longos telhados e seus lampiões E os moços da academia Na noite tão fria Cantando canções E sinhazinha delgada Pisando a calçada na tarde vazia E o tempo tudo mudou Mas não apagou A sua poesia Não mudou Não se apagou A sua sedução A garoa cai à toa Pra guardar a tradição São Paulo num só minuto É o praxe, é o tebi, é tudo Barracas de flores e a multidão Os partais em madrigais E o sol rasgando a celebração E a noite com seus pintores Apagando, acendendo em cores Teu nome no meu coração Teu nome no meu coração São Paulo no meu coração São Paulo no meu coração O arrependimento quando chega Faz chorar, oh, faz chorar Os olhos ficam logo rasos d'água E o coração parece até que vai parar Para ver se te esquecia Procurei amar alguém Mas eu vi que não podia viver Sem te querer bem Hoje estou arrependido Implorando teu perdão Muito eu tenho sofrido Com essa separação O arrependimento quando chega Vai chorar, oh, vai chorar Os olhos ficam logo rasos d'água E o coração parece até que vai parar Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Só que eu quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher E venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta Levanta, sacode a poeira E na volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E na volta por cima Na percussão Adriano Busco Na flauta E vandolim Pratinha No violão E nosso diretor musical Ítalo Peron E os trovadores urbanos Valera Caram Juca Novaes Eduardo Santana Maida Novaes Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E na volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E na volta por cima Levanta, sacode a poeira